O Natal Chegou O Natal Chegou Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Ver o sol brilhar E aí, o Natal chegou, o Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar E aí, o Natal chegou, o Natal chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor doce como a flor a despertar E aí, o Natal chegou, o Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar E aí, o Natal chegou, o Natal chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor doce como a flor a despertar E aí E aí E aí E aí E aí E aí